É, é, depende de você Ele amou o pecado e abomina o pecado É, é, depende de você Sou mensageiro Só vim trazer um recado É, é, depende de você Uma escolha, dois caminhos Qual é o seu legado É, é, depende de você Sou mensageiro Só vim trazer um recado Ele nasceu em uma gruta Seu berço simples, não tinha luxura Lá no preso é pra manjedoura em volta Pessoas humildes O amor vem uma escolha Não importa Vim dele Ele me escolheu Ele te escolheu Amou o mundo de tal maneira Amor condicional É tão forte a sua presença Eu sou falho, tudo dia eu erro Me ajude a fazer o certo Contigo eu quero caminhar Não só ouvir e conhecer de perto Eu sou falho Mesmo assim o Senhor me amou Hoje eu posso sorrir Meu preço pagou Obrigado Senhor Não sou merecedor Obrigado Senhor Mesmo assim me amou O seu amor me resgatou O seu amor curado eu sou O seu amor tirou minha dor O seu amor Sinais Diante dos nossos olhos se cumprindo Reais São os fatos e nada é fictício Leais São as palavras Do Deus vivo Perpicaz Só entende quem tem o Santo Espírito Pra ver se ia se cumprir no dia após dia Muitos sendos consumidos Vairades dessa vida Cuidam mais da aparência Like, elogio, é progresso Não se esqueça Sua alma tem um lugar eterno Pra você que tá no corre Visando sempre o malote Fica ciente Jesus quer salvar você Não pela força daquele Que sempre foi mais forte Essa atitude Depende de você É, é Depende de você Ele amou o pecador E abomina o pecado É, é Depende de você Sou mensageiro Só vim trazer um recado É, é Depende de você Uma escolha, dois caminhos Qual é o seu legado É, é Depende de você Sou mensageiro Vim te trazer um recado É, é Depende de você Ele amou o pecado E abomina o pecado É, é Depende de você Sou mensageiro Só vim trazer um recado